Senhor Jesus Vim aos Teus pés Me derramar Me entregar Minha coroa Entrego a Ti E renuncio Tudo que há em mim Como vou viver Sem reconhecer Que és meu Meu Deus És minha canção Minha inspiração Cantarei Cantarei Venha Teu reino Seja feita Com a vontade Senhor Estabelece Sobre nós O Teu domínio Venha Teu reino Seja feita Com a vontade Senhor Estabelece Sobre nós O Teu domínio O Teu domínio O Teu domínio O Teu domínio Venha Teu reino Seja feita Seja feita Seja feita Com a vontade Seja feita Com a vontade Senhor Estabelece Sobre nós O Teu domínio O Teu domínio O Teu domínio Venha 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 o Teu reino sobre nós Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade, Senhor Estabelece sobre nós o Teu domínio Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade, Senhor Estabelece sobre nós o Teu domínio Seja feita a Tua vontade, Senhor Amém